Aí tem história Com um desses monstros de filme, ele não morre, ele volta. Foi o assunto desta semana. Em nome da liberdade de expressão, alguém disse na internet para um público de milhões que deveríamos permitir a existência de um partido nazista no Brasil. Não, não deveríamos. E aí tem história. Tudo tem um contexto. O fascismo foi criado na Itália por Benito Mussolini ao longo da década de 1910. O nome fascio vem de feixe, um feixe de varas. Uma vara você quebra, um feixe não. A união faz a força. Eles pregam soluções de força, violência, guerra, culto ao chefe. Tem muito machismo envolvido, muita testosterona, muito eu faço e aconteço. Muito vamos voltar à glória de antigamente. Temos uma missão histórica a cumprir. O Estado deve controlar a economia e a cultura com mão de ferro de maneira muito conservadora. É a tal da extrema direita que é ferrenhamente anti-marxismo, anti-comunismo, anti-socialismo, anti-liberalismo, anti-qualquer coisa que não seja o fascismo. Na Espanha era o franquismo, em Portugal era o salazarismo. O nazismo é o filho vitaminado do fascismo que incluiu no seu veneno as questões de supremacia racial, antissemitismo, o ódio irracional aos judeus. A pior combinação do mundo, para eles, era alguém que fosse um judeu-marxista. Isso incluía inúmeros intelectuais, artistas, políticos, que sofreram fortes perseguições. Ele surgiu no rastro da tremenda derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. O país saiu muito endividado, com a economia arruinada e, o pior de tudo, com uma tremenda humilhação. O partido não foi criado por Hitler. Esse austríaco se alistou no exército alemão e lutou na guerra perdida. Depois, perambulando por Munique, na Alemanha, ele foi trabalhar para a polícia como alcaguete. É, dando duro. Ele se enfiava em reuniões políticas para ver se localizava e denunciava algum esquerdista. Numa dessas, em 1920, ele conheceu esse partidinho que estava nascendo, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ah, tá vendo? Socialista de esquerda. Não. Essas, nacionalismo, socialismo, eram algumas das bandeiras mais comuns dos partidos da época. Assim como um monte de partidos aqui no Brasil tem a palavra social no nome, entendeu? Então, Hitler se filiou a esse partido. Logo no comecinho. Ele era um cara muito carismático, um excelente orador, extremamente agressivo e prometendo aquelas coisas que eu falei agora há pouco. Principalmente, resolver o problema da humilhação do povo alemão. Em janeiro de 1933, chegou ao poder e eliminou a oposição, pois ela era cheia de, adivinhou, comunistas e judeus. O antissemitismo era comum em toda a Europa há séculos. De vez em quando, eram apontados como culpados por alguma coisa e eram perseguidos, espancados, agredidos. Alguns morriam, mas depois a onda passava. Por que isso acontecia? Porque eram um grupo fechado, não eram cristãos, isso é importante. E, frequentemente, eles tinham uma posição socioeconômica elevada. Muitos eram intelectuais, artistas, políticos. Como eu disse agora há pouco, incomodavam. Só que, para o nazismo, no seu programa partidário, um programa de 25 pontos, é dito explicitamente que judeus não são cidadãos. Cidadãos só quem for da raça alemã. Essa questão racial, raça humana é uma só. Mas eles acreditavam nisso. E fizeram leis pra isso. Judeus não tinham os mesmos direitos que os cidadãos. E começaram aí, né, as perseguições, né, começou a perseguição, começaram várias perseguições. Em vários campos da vida social. E logo eles começaram a ser chamados de culpados. Do quê? De tudo que houvesse errado no mundo. E a regra é clara. Quem está contra o ideal nazista tem que ser eliminado. Logo eles começaram a ser comparados com pragas, tipo insetos, ratos, destinados ao extermínio. E não só eles. Pessoas, mesmo alemães, que tivessem alguma deficiência, eram um fardo pro Estado. E começaram a ser discretamente assassinados. Capital industrial era aceito. Financeiro, não. As grandes indústrias apoiaram o partido. A grande imprensa conservadora apoiou o partido. Mais espaço para o nosso povo. Vamos invadir os outros países. Mão de obra barata pra indústria. Populações conquistadas eram escravizadas. O mundo demorou a entender o que acontecia porque isso nunca tinha sido visto. Pra deter o monstro foi preciso que sacrificassem cerca de 60 milhões de pessoas. Mas ele não morre. E temos que combatê-lo. Sempre que ele aparecer, por mais inofensivo que pareça. Sempre. É isso.